oi pessoal tudo bom com vocês então no vídeo de hoje eu tô aqui pra fazer um bate-papo com o cai se você quer ver vem comigo primeiro eu queria falar que o meu canal não vai ter só vídeo da n vai ter vídeo meu ainda porque o canal não é meu canal não é da n a n vai ter um canal ainda no caso eu tá mas por enquanto é a n vai ser de participação nesse canal e eu tô tentando melhorar o meu estilo patricinha porque eu não sou patricinha então não sei interpretar uma patricinha então assim né eu tô tentando fazer do jeito que é melhor mas não tá lá aquelas coisas que uma patricinha mesmo que uma patricinha faz uma patricinha mas é quase assim então gente uma coisa que eu não entendo é porque a pessoa vai ler ela é as baleia as baleia e pelo amor de deus é a baleia as baleia né as baleia o o portões ou é os portões é o portão né querido o portões a pessoa vai pensar beleza são três patos são três patos são três patos são três patos gente eu não entendo não bom que que a pessoa faz isso porque a pessoa é retardada né porque eu não sei não porque ela faz ela é retardada sim porque ela é retardada espero que vocês tenham gostado do vídeo da n tênis ficará muito feliz um beijo tchau 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 mel para de se coçar caramba não tem ninguém aqui tchau